A paz é tão somente a face oculta da guerra O cordeiro com olhos em brasa dissipou toda a treva A virgem vestida de sol reescreveu o mito de Eva Mas como as cobras escolhemos errar por entre a relva Não somos leves como as aves Eis a nossa tragédia